Olá! Bem-vindos ao Books and Beers! Prateleira H Vamos começar The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon Tem um cão Tem uma espécie de Poodle ao contrário Parece um Poodle Não faço a mínima ideia Este também já apareceu O Monster de Alan Hall Serial Killer, bastante conhecido Repetou a filha, ficou com ela em casa e tal, etc Este... Este é um romance policial e é o número 81 E o título Ah! O Sr. Flipe ignorava a sua morte Flipe F-L-I-P O Sr. Flipe Ignorava a sua morte Mas vai ter Não ficção The Girl Who Couldn't Read de John Harding Comprei por causa do título E tem uma capa engraçada E tem uma capa engraçada A de Snowden Files de Luke Harding Eu ainda não li Eu ainda não li, mas o Flipe já leu? Acho que não Então leste o outro do Snowden Pronto, nós gostamos do Snowden Este... Este também é um daqueles pequenitos antigos com folhas amarelas O Meu Amigo Próspero de Henry Harland O outro não é do Snowden O outro é do Biggie Leaks Não, então para aí Olha, coisas esquisitas O bilhete do Metro Havia bilhetes do Metro assim Com a banda magnética, hein? Metro de Lisboa Isto é de... 6 de Março de 2005 65 cêntimos Agora peguei um euro e meio Red Mur... Não é Red Real Murders de Charlene Harris Também ainda não li É suposto ser uma novela Chocolate Joan Harris Gosto muito Gosto muito deste livro e gosto muito dela E então tenho O Vinho Mágico Tenho O Rapaz de Olhos Azuis Este acho que foi uma compra Da Roberta Ou uma troca Uma troca Holy Fools E Danças e Contradanças E depois O meu fofinho O Diário de Jaco Stripador, hein? Está aqui no H porque provavelmente foi compilado Para um senhor ou uma senhora que... Exato... Shirley Harrison, portanto E aí está no H Os Crimes do Lago das Tristezas de Erin Hart É suposto ser um suspense E tem uma capa gíria E um título gíria E eu também ainda não lido Pá, preciso seriamente mais maratonas Para mandar isto abaixo The Things That Nobody Knows 501 Mistérios de Vida, do Universo e de Tudo Do William Harston Eu gosto destas coisas que falam sobre factos Sei lá... Física, DNA, animais, cérebro Coisinhas pequeninas, curiosidades De Science A Victorian Mystery De John Horwood Tem uma capa linda Também ainda não li Portanto é suposto ser um mistério dark City of Endless Night De Milo M Hastings Este tinha pontuação muito alta no Goodreads Mas já não soube o que é que era É capaz de ter qualquer coisa na onda do 1984 Mas não tenho a certeza Pode não ser Ou pode ser Foi escrito antes do Huckley's Brave New World E o Orwell's 1984 E foi considerada a inspiração do Metropolis Do Fritz Langs Que eu já vi o filme O filme está muito bom Ainda não li o Metropolis O livro Nem sequer sei se o tenho Pronto, minha favorita Paula Hawkins Gosto muito The Girl on a Train Ainda não li o novo dela Mas gostei muito deste Um clássico Letra Escarlate Com um separador que é maior que o livro E é de Natalian Hawthorne Com a capa do filme O filme também está me cheiro E a história está me cheira E já tem as folhas amarelas A continuação das tantas Andamos a descobrir que um dos post-its Post-its Separadores Separadores Que estava num dos livros Dá para dois livros É um espetáculo Dá para o Mil Sois Resplanescentes De Kaled Hosseini Ou então para a rapariga que roubava livros Do Marcos Jusak Que nós temos exatamente A mesma capa Espetacular Pronto Não temos o livro Ah Isto vai da Mafalda Contos Completos Volume 1 de Histórias Recontadas De Natalian Hawthorne Portanto é a versão dos contos Porque eu gosto sempre de ler estas coisas E estas edições são de giras É na mesma onda daqueles fatos e curiosidades Mas estes relacionados com filosofia E eu gosto de ler estas coisinhas São coisas pequeninas Pronto De Mo Heider O Tokyo É um thriller épico Que também não li Vergonha Vergonha Twilight Children De Tori Hayden E perguntas tu O que é que é o Twilight Children? O que é que é o Twilight Children? 3 Voices No One Heard Until A Therapist Listened Uau É... Triplar Já Deve ser G Pronto, este já expliquei Great Manchester's Murders De Alan Hayworth É True Crime Eu fui a Manchester E as pessoas compram, sei lá Souvenires Imanos para o frigorífico Eu fui à carta de livros que explicassem a história da cidade E nada melhor do que Uma história sobre todos os crimes que aconteceram E... É fofinho Algumas das ruas eu até a reconheci De andar por lá Pronto, gosto muito de Manchester E não dei por nada assim esquisito na rua Ok? Super seguro O Penguin O Penguin Tenho The Pleasure Of Hating De William Haslite Haslite Pronto, são ensaios provavelmente E é de uma coleção girã E está aqui ainda por ler Depois tem uma coleção que eu até li isto em português Em prestado Que é o The Tales Of Otori Ou os contos de Otori A versão em inglês Eu comprei nestes livros pequenitos Que são cinco Brilliance Of The Moon Grass Is For His Pillow Em dois volumes E Across The Nightingale Floor De dois... Em dois volumes também Isto é a história de um... De um... Samurai wannabe Que tem... Pronto, vai contando da infância E ao longo da adolescência E as cenas todas têm que passar Este do Across The Nightingale Floor Está muito giro Porque... O chão dos dojos Tinha este nome de Nightingale Porque quando se pisava Fazia barulho Como se fosse... O Roshinol a cantar E... O teste do ninja verdadeiro Era conseguir passar de um lado ao outro Sem fazer barulho E então ele conta Essas aventuras dele Ah... Ao longo dos anos Até que finalmente consegue Claro que tinha que conseguir, né? Se não não era ninja Se não era ninja Era samurai É... É uma mistura dos dois Era uma coisa esquisita O décimo terceiro apóstolo De Richard e... Rachel Heller Também ainda não li Isto é uma capa fixe E ao décimo terceiro Eu gosto destas coisas assim Ai, está o macho viadoso Não, pá Vi um décimo terceiro E claro que este há de ser do demo Só pode Três almas, dois mil anos Uma verdade Quantas ovelhas são precisas Para fazer uma camisola De Paul Haney Isto também são curiosidades científicas E algumas muito engraçadas Tem a tão conhecida Ovelha Dolly Quer dizer, não sei se é ela Mas pronto, é a ovelha e representa A ovelha Dolly É uma das perguntas aqui também Sobre a Dolly E se a Dolly ainda é viva hoje em dia E essas coisas assim parvas Que às vezes as pessoas acreditam nisso E então são factos Pequenitos, giros No Instagram De... Hemingway Ernest Hemingway Tem o Velho Mar Nesta edição de gira, pequenininha Antiga, fofinha Quase a desfazer-se Também anda para aí o... Ah não, esse eu li em e-book Ok The Geek Manifesto Why Science Matters De Mark Henderson Também não li É mal Também foi o nosso amigo Desisti a meio Ah foi? A sério? É muito... Convolido Convolado Convoluta Mas é suposto também fazer a ponte entre ciência e factos O tópico é fixe A maneira do gajo escrever É que é uma saca do caráter Ah! Apó, isso agora é uma chatice Agora eu saberia isso e ainda vou ter menos vontade de ler Ahm... Poesia Não, corta O que é isto? Ah! Adoro As Vampiras Lésbicas de Sodoma Olha Era uma peça De Juvenal Garcia no Teatro Estudio Mário Viegas Para quem é de Lisboa sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer Que... Se calhar já nem existe Como teatro Ahm... Eu gostava destas coisas e... e pronto Ahm... Não, não é poesia Tem poesia pelo meio, mas não é poesia Mas já não lembro sobre o que é que é a história E... São os nossos momentos de Sofia Isabel Costa Enriqueto Pronto, é uma autora portuguesa Ahm... E depois... Alexandre Coen Lendas e Narrativas É o volume 1 e 2 compilado Que nós até... Tínhamos que ler algumas coisas destas para a escola E eu aproveitei Já mais tarde Já na altura que não era chato ler estas coisas Comprei Nestas edições da Bisse Porque a São Gita tem Ó... 7 euros e meio Que baratinho Ahm... Também na onda de... Ahm... A Lujoana e essas coisas na altura Suicídios, drogas Oh... Godes Ahm... Eu comprei este que é da Violeta Hernando Mortos ou Coisa Melhor E também... Ahm... Fala de suicídio e de droga Não... Ahm... Ahm... E é uma história também forte Ahm... Ahm... Depois tem o Zen e a Arte do Tiro com Arco Helgen Her... 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 Herrigel Também ainda não li É sempre bom Indie Knives de Stefan Hessel Eu cheguei a ler isto que isto era muito bocadinho Mas já não me caqueira Dá-nos ideias para pensar E... E meter coisas em causa Mas já não me... Yeah... Já não me... The Reason I Jump De Naoki Igashida Muito bom Fala sobre... Aliás... Ela... É entrevista a um menino autista Que ele arranjou uma forma de comunicação E... Então... Está muito giro Porque... Está feito por perguntas Os capítulos são... Capítulos... Duas páginas É a pergunta e a resposta dele E... Uma das coisas até... Até que... Ele explica é que... Ainda bem que ele arranjou esta forma de comunicação Porque era extremamente... Frustrante para ele Tentar comunicar e não conseguir E então este livro está muito bom Depois temos os clássicos dos clássicos Que isto é... Isto é culpa do módulo É culpa do módulo E do Felipe Que acabou por comprar também É o Dune Estes são dois em um, não é? Da edição... Este tem três em um A edição do... Aniversário cinquenta Quinquegésimo aniversário Acho eu De Frank Herbert E depois tem os outros que... São mais três Ok... Estes estão divididos em um por coisas... Então isto deve ser Ele está muito pequenino, não? Uhum... Ok... Pronto... Este é o 1, o 2 e o 3 E... O 4... O 4... Que é o... God Emperor of Dune O 5... Heretics of Dune E o 6... Que é... Chapter House... Dune Também há um filme... Um filme muito bom E há sequelas escritas pelo filho Mas que não são tão boas Segundo consta Pronto... Hum... Havia uma edição... Este ano na Feira do Livro da CD de Emergência Que compilaram o 1 e o 2 Pelo que eu sei E... Era aqui... Eu acho que era para aí 12 euros Já não me lembro em rigor Mas sei que aquilo na hora H ficava a metade do preço Era uma cena estúpida Era um ganda bom negócio para... Para ler o Dune Jo Hill Caixa em forma decoração Eu até sei que houve meninas Christiane andaram a comprar o livro Eu já o tenho há uns anos É muito bom E entretanto... Comprei o Horns de Jo Hill Que ainda não li Para quem não sabe é o filho do Stephen King Pronto... Fico aqui a saber Susan Hill I'm the king of the castle E sabes porque é que eu comprei o I'm the king of the castle? Não Porque há aquela música que é I'm the king of the castle Que... Must be a reason that I'm king of the castle E lá E então E pá E tinha uma edição gira Resumindo e concluindo Não faço a mesma ideia sobre o que é que é o livro Mas foi tirado de circulação em 1 de julho de 88 Tem um sticker Tem um sticker Tem um... Carimbo Stamp The Uniform Edition of Susan Hill Não sei Não sei Mas é mentira Depois... Mais um thriller Que... É de um finlandês P.K. Hilltonen É o Cold Courage E que eu também não li A viver tantos anos na filânia A gostar de trailers E depois quando comprei Ainda não li Pronto Tei capa em relevo também hoje Gosto Já está a explicar o que é que eu compraste Também Ah Há certamente a ver quem se lembra das regras de Murphy Que agora já não são tão comuns Mas andou para aí uma altura em que era normal haver livros sobre as leis de Murphy Se alguma coisa corre mal vai mesmo correr mal Vidro quente é igual a vidro frio Tem exatamente o mesmo aspecto E então eu li esses livros da biblioteca se não estou em erro E nunca os comprei Mas entretanto comprei a lei da senhora Murphy Que é a versão feminina Giro Isto é fofinho É para rir também Se uma coisa puder correr mal correrá mal Reticências E há de ser sempre uma mulher a resolver o problema Tinha que ser então eu a senhora Murphy Hitchcock Ghostly Gallery Este veio do Inking Books Ainda quando o Inking Books era um site de trocas como deve ser Há uns anos atrás eu lia muito Policial da Tammy Hogue Da Katie Reiches e da Nishi French E então tenho aqui alguns da Tammy Hogue Hogue Prazer de Matar A Mão do Pecado Pecado na Noite E Águas Calmas Em Português Em Português Sim Sim porque eu na altura não li em inglês E é tudo assim na mesma onda Tem sempre um senhor muito desgraçado Detetive que bebe Mas que é muito giro E depois há sempre assim um crime E ele vai investigar E depois há uma vítima E depois há ali uma tensão erótica entre os dois É muito americano Mas é fixe Lê-se bem Eu gosto Eu acho que comprei isto porque isto ou foi shortlisted para o Man Booker price ou foi qualquer coisa do género E é baseado em acontecimentos reais Spray Painted Pet Portraits by Jeff Evans Olha Vamos fazer um spray painting da Xinxin The Museum of Extraordinary Things da Elif Hoffman Comprei também só por causa da capa Opa, é verdade Eu não estou aqui para enganar ninguém Contos Fantásticos de E.T.A. Hoffman Também tem uma capa muito gira E pronto São contos extraordinários Fantásticos E tem Tem Fashion Jewelry Coisas Estrangas a servir de marcadores Pronto Picture Perfect The Jody Harris Story The Shanna Hogan Este também apareceu nos Serial Killers Te falo de Serial Killers De um Serial Killer em especial Alan Hollinghurst A Biblioteca da Piscina Também referi este no projeto da Sara Cristina do Junho LGBT Porque também tem uma história É um romance que retrata a homossexualidade The Age of Wonder de Richard Holmes How the Romantic Generation discovered the beauty and terror of science A non-fiction E pronto Eu gosto Estes coisas Isto não faço a mesma ideia Music for Torching de I am Holmes There have been very few women writers like Holmes Uma capa gira Ok Simples Minimalista Acho que isto foi do... Acho que isto foi do... 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 Deve decid-se Bem... Continuando... A Rupert of Entzau De Anthony Hope Olha... Isto é a sequela do Prisoner of Zenda Ficamos a saber que... Pronto When honor is a stake When honor is a stake The fight is to death To the death Fantasia Tem um kingdom Tem um kingdom de Ruritania Tem a beautiful princess Flavia E casou com a gaja de lá E... Ai... Mandou-lhe uma carta de amor que foi... Foi... Roubada pelo... Pelo vilão Pelo Rupert Pronto Sacana E depois é toda uma história de... 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 Vingança E é a sequela Não temos o primeiro É assim? A Tia Marquesa da Simonetta Agnella Hornby Ai... Não posso crer Está agora a sair Se não me engano é pelo clube de autor O livro mais recente desta senhora da Simonetta Agnella Hornby Que é o Café Amargo E que é... Visto como uma história bastante feminista E que eu ando super interessada em querer... Ler E tinha visto que ela tinha este... Anterior Mas não tinha... Não tinha ligado nenhuma E eu pensei... Ah... Se calhar até começo pelo primeiro Porque como este agora o Café Amargo É novidade Está para aí a 16 euros Vou comprar o antigo Eu já o tinha! Eu não sabia! Ai tu compraste o Tiroala? Não! Eu não o comprei Eu pensei isto ontem Porque ontem andei a pensar nestas histórias Porque estava a ver a notícia do Café Amargo Ah porquê? Porque hoje Que não é o dia que este vídeo vai para o ar Está a haver um... Vai haver um... Um encontro de literatura em Lisboa E que vão ter... Como é que é? Leituras em voz alta de certos certos de livros Ah... Ah... Esta senhora vai lá estar Porque depois é em parceria com vários... Várias embaixadas e dias Até com a Embaixada da Itália E então ela vai ler alguns certos do... Do livro novo Do Café Amargo E depois vai... Vão haver atores portugueses a traduzir Portanto vai ser uma experiência engraçada É na zona do Carmo Ah... Eu por acaso gostava de ir mas provavelmente não vou Mas andava naquela... Ok, então deixa-me lá ver o outro livro dela Para saber se está mais barato ou não Ainda bem que eu não comprei Porque eu já o tenho Sim, eu sei, eu sou uma desgraça The Kite Runner De Kaled Hosseini Portanto... É o mesmo autor do bookmark do outro lado Os mil sóis resplandecentes Ainda não li Estou muito, muito, mesmo muito curiosa Graças ao vídeo da Iris Que ela disse que isto é espetacular E eu acho que vou gostar bastante Mas ainda está aqui na estante à espera Não sei do que Ah... Aquelas enciclopédias que às vezes há nas casas dos pais Que são espetaculares Descobrir os outros O inconsciente De Marie-José-Oa-Rio Mas porquê que isto é tudo francês? Eu não consigo Isto é a psicologia Isto tem aqueles testes de Rochard Fala-se sobre personalidades Para estudantes de psicologia isto é giro Tem os testes mesmo Tem a interpretação das marcas da tinta E essas coisas todas Depois tem o teste de Rosenzweig O teste da árvore e mais uns quantos Mas pronto Eu acho que é isto Man Booker Price de 85 De Bone People de Kerry Holm Eu quero ler todos os Booker Prices Portanto Este é um deles Depois tem na fila de frente Isto começa de que lado? Dois Estes são para crianças Já também não estão no sítio certo Ou juvenis Vá Mas eu comprei isto porque nós temos dois coelhos E isto é o Bonicula Bonicula Meets Edgar Allan Crowe E A Rabbit Tale of Mystery Portanto isto são versões de paródia de... Pronto Vocês já estão mesmo a ver De James Howey Today Vegetables Tomorrow the World Pronto É assim De Olhos Vendados de Ciri De Olhos Vendados de Ciri Rustvet Também não li Este é antigo Mas este também não li Mais coisas que vieram da casa do meu padrinho E que são pseudoeróticas Mães e Filhas O volume 1 e 2 De Evan Hunter É um romance ousado e forte Hein? Conduz com poderosos dons de observação e de análise psicológica num estilo subtil de grande poder evocativo Perguntas do evoco ao quê? Evoco ao quê, ah? Faz-se a mesma ideia E pronto! Temos os agachos É isto, fechamos a loja E descobrimos várias coisas